olá bem vindos aos elfos e vamos arriscar vai vamos arriscar, não tem nada de uma mana mas na segunda mana a coisa fica linda aqui então temos o que? 2 draus ai para fazer um top deck, ah tá bom velho veio lá no ar, eu não tenho muito medo contra a mana branca, só se eu tivesse um lance ou segundo turno né mana e journey, mas acho que não vale a pena dar lá no ar, beleza vamos então do que? vanguarda ou sacerdote? hum, acho que vanguarda, é vanguarda é legal baixar vanguarda então e vamos dar um de dano com o anoar e passar o oponente não fez nada até agora que é muito estranho, só baixou planícies, muito esquisito desculpa ai que a gente vai ouvindo as crianças no parquinho, mas as crianças gritam né, não tem muito o que fazer ok, terceira planície, e ai oponente? 3 mana, ok, baixa o que? waven, ok, esse cara eu conheço, ele joga bastante dentro do pauta meu terreno aqui, legal temos o que? wellwisher, priest de titania, eu acho que uma wellwisher aqui vai bem ok, vou dar um always yield pra você e também uma sacerdote e agora você vai ter que bloquear né, a minha vanguarda se não quiser bloquear, tudo bem, tudo bem eu vou tomar 2, mas você vai tomar 3 vai pra 19 isso ai, vamos começar a pôr uma certa pressão nele ele dano em mina tanto problema, acho que ele tem coisas maiores ai pra se preocupar né inclusive eu vou colocar mais coisas na mesa ok, mais planície então não tenho medo que seja um deck de blink alguma coisa assim, porque por enquanto só vi planície apesar de blink ser branco né, momentary blink o que eu espero aqui é journey to nowhere, salence se ele estiver no main trebin inspector talvez que isso, 4 manas opa, 3 manas é uma ave rebelde soldado ok, é um make na sacerdote justo, justo é um make a tenso né não contra mim, mas tem muito deck que exilar faz toda a diferença beleza vamos então disso, vamos baixar o que você, timber watch agora é igual a sacerdote se você não remover isso vai ser um baita problema ainda maior do que o da sacerdote né principalmente se eu der top deck ai em um Kiron ranger né vamos dar yes aqui vamos buscar essa ilha já baixei terreno de turno infelizmente eu não vou baixar o segundo desse eu queria filtrar mais o deck né mas vamos de 5 de dano aqui com a vanguarda e no passe da wellwisher pra ganhar 5 de vida passe não, vamos ganhar 5 de vida agora porque pode ser que ele remova em resposta vamos pra 23 13 de vida no oponente acho que eu to nossa, tem uma criança gritando muito aqui normal né, domingo família no parquinho o que é isso aqui? 4 manos ok, a produção contra mono colorido isso aqui vai no deck de pestilência né isso aqui segura a vanguarda pra sempre pra não ter rancor nesse deck mas eu posso dar um ataque aqui com tudo e pumpar o que faltar né vamos então de Sylvan Ranger infelizmente topdeck veio esse tava precisando agora de um Kyron Ranger né pra poder ameaçar usar essa habilidade aqui 3 vezes no mesmo turno vamos então de floresta beleza eu consigo usar essa habilidade uma, 3 não né falei 3 ou 2 vezes eu vou atacar então com você e você eu posso atacar com tudo e pumpar aquele que ele não bloquear adianta alguma coisa? não adianta muita coisa não porque ele vai ganhar vida aqui então vamos fazer assim vamos forçar ele realmente a bloquear esse cara e a gente pumpa aquele que sobrar ok, bloqueou ali vai bloquear ali provavelmente não? bloqueou isso então vamos dar mais x mais x isso porque que eu não ta aqui com mais uma 1? porque ai se ele decide bloquear as duas menores eu só consigo salvar uma e ai eu perco um elfo que diminui a minha chance de pumpar isso aqui e de ganhar mais vidas se bem que algo me diz que o jogo longo é melhor pro oponente 6 planícies em jogo então ele ta flotado também né tem 3 cartas na mão então de 6 com 6 de 12 cartas ele comprou 6 planícies ok, reciclou fé renovada vai ganhar 2 de vida ta me mostrando também que não vale a pena apostar em um off strike certinho né com a conta certa que nesse deck aqui ele vai ter como ganhar vida do nada ok é um make no meu bicho mais ameaçador justo o segundo make dele no meu segundo entre aspas melhor bicho né a sacerdote não faria nada nessa situação ainda bem que ele gastou uma make nela a gente precisa de um lead da stampede ou daquela carta a canção azul lá opa ou desse cara né eu mais um dele vamos baixar isso aqui e vamos passar não adianta atacar com tudo sacrificar algumas coisas vamos passar vamos ganhar vida aí no passe dele vamos pra 35 de vida e ver o que acontece boa notícia é que ele ta gastando os recursos dele ele só tem 3 cartas na mão ok comprou fé renovada reciclou fé renovada ela se você não recicla você ganha 6 de vida fico me perguntando ok já era ele desistiu vamos para o game 2 mono branco chato de controle né eu acho que ele vai ter alvos pra isso aqui sim ele tem um make né control make isso aqui não faz nada não adianta trazer isso isso aqui também pra dar reach acho que não ganhar vida também não vai ser tão útil só que sim hum eu acho que a única carta é essa aqui eu imagino que ele tem a journey to nowhere então vou trazer um desse vou tirar o que uma melodia distante acho que sim é sempre a carta mais interessante pra tirar né vou tirar uma melodia então eu to especulando né ele não me deu informação mas eu to achando que pelo menos um desse vai ser útil no melhor do cenário se ele tiver uma pista e ou duas de journey to nowhere eu consigo usar isso aqui bem é um desencontar que é feitiço e eu posso virar duas criaturas desviradas que eu tenho pra copiar isso aqui o glifo sabotage por isso eu to trazendo um só porque é uma especulação se eu tivesse que trazer mais aí é uma boa pergunta do que tirar né ele não me deu motivos pra acreditar que o ganho de vida desses caras vai ser tão eficiente assim mas vamos lá jogar contra um mondo branco eu ia dizer que eu tinha medo dele jogar aquele lobsodonte que me faz pular a fase de combate mas ele não tem como brincar só no mondo branco essa mão aqui ta equipável primeiro turno um arf de lanoir genérico segundo turno beleza tem que baixar isso aqui logo né mas vamos de primeiro turno fim de horn tem duas vanguardas aqui legal to gostando to gostando dessa mão acho que um top deck em um terreno seria ideal pra poder baixar vanguarda e o king ranger segundo turno dele baixa o círculo de proteção verde é vou precisar muito comprar aquela carta do sideboard ok a lisa lana vai ser mais útil ainda nesse cenário em que ele tem o círculo de proteção lógico que isso aqui vai ser removido não é o mais rápido possível mas apostando nesse cenário eu acho que então precisamos de um místico e de um kirion ranger é de um kirion ranger vamos usar a habilidade aqui voltando isso baixar isso aqui e eu vou segurar um pouco eu não vou baixar mais nada vou segurar um pouco porque eu quero fazer muitas fichas com isso aqui quando tiver oportunidade podia até ter baixado lá no ar agora mas ele é um dos bichinhos de uma é o único bichinho de uma humana que eu tenho né que me permite já fazer fichas com isso vamos ver se eu dedico o turno inteiro dele a baixar alguma coisa mas isso aqui já me diz que eu preciso trazer todas as glifos sabotage mais alguma coisa? não o negócio que pinga um de dano todo turno não eu tenho que ver se o negócio que pinga um de dano é ele que dá um de dano ou é a criatura eu acho que é a criatura que acaba dando um de dano ok core skyfisher resolve beleza ele voltou um terreno vai baixar o terreno de novo? não Sun Lance aqui hum ta bom tem que dar topdeck um terreno então pelo menos ele gastou Sun Lance num bicho que não é Lysalana sacerdote é um bicho interessante pra essa situação eu acho que eu vou então de sacerdote e de lana ao ar se ele matar sacerdote eu tenho o eu tenho como baixar Lysalana através dos outros elfos mas ele fez muito bem de matar o Kyron Ranger agora ele vai baixar o terreno que ele tinha subido vai me dar dois de dano pelo ar e vamos ver se ele fica com alguma mágica aí reativa ou se deixa mana pro círculo de proteção a intenção é baixar isso aqui e ativar o maior número de vezes possível né se tá tudo certo o próximo turno é uma, duas, três, quatro, baixo isso atiou no cinco uma, duas, três, quatro, é só vai dar pra fazer duas fichas beleza três manas virou duas core Skyfisher vai voltar um terreno virado e vai deixar uma mana de pé é a mesma jogada? não, não é não jogou Sun Lance ok é eu acho que eu vou uma, duas, três, quatro Lysalana vou virar você primeiro você vamos dar um Always Yes Always Yield isso aqui é feitiço né ele não pode responder tão rápido assim eu vou buscar um terreno yes agora seria interessante pegar a ilha assim ainda sobrou né uma melodia distante do deck eu não tenho o bichinho que joga de qualquer coisa vamos pegar a ilha virar duas vanguarda fazer fichas ok e depois uma segunda vanguarda sim infelizmente não vai dar pra baixar isso mas eu acho que é mais eficiente assim porque com certeza Lysalana vai tomar removal no próximo turno né beleza vou ter que passar assim mesmo né mas agora ele tá um pouquinho perdido com as minhas fichas e o interessante é que isso aqui acaba sendo letal né praticamente letal nós precisamos aí ajustar nossos nosso próximo turno eu tenho ótimos topdecks aí já que eu tenho a sacerdote ativa né eu tenho o lead da stampede tem a melodia distante com melodia distante vai ser sensacional né ok ele atacou com os dois skyfish talvez ele queira correr é isso eu acho que é isso mesmo ele quer correr hum é um combi interessante aqui vira sacerdote adiciono tudo eu acho que sim é isso aqui custa quatro humanas eu tenho ah vamos virar tudo baixo você faço fichinha sim vamos dar um ove shield pra isso aqui pras duas habilidades sim eles dois crescem novamente baixo você faço mais ficha beleza beleza uso a sua habilidade pra desviar sacerdote volto isso aqui pra mão baixo tô passando não dá ok ele pode ter o leãozinho que devolve coisa pra mão só? acho que só vamos atacar com tudo então olha quanto elf em jogo que absurdo né esse deck é bem explosivo turno 5 uma mesa dessa ele vai parar os dois e isso aqui vai tomar um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito né acho que três manos ou quatro no próximo turno não deve ser suficiente até porque eu vou ter acesso a isso aqui ele precisa dar alvo antes né e acho que um cloque aqui de quatro no ar não é suficiente e se ele quiser pôr mais cloque no ar ele tem que dedicar terrenos pra isso que é terrenos que ele perde pro círculo de proteção ok, mas ele tem quatro cartas na mão e a partida não acabou pode ter um Sun Lance aqui ok falei cedo demais ela acabou sim o deck foi explosivo vencemos um mono branco agro bom, até a próxima, falou foi o que foi? foi o que foi? foi o que foi? foi o que foi? Obrigado.